Uma carga de tênis falsificado foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal e já já a gente traz também essas informações, essas e outras informações agora no Comando Popular. Só lembrando que também o Comando Popular, já estamos de volta, lembrando que o Comando Popular a gente fala também sobre política. Olha uma informação quentinha aí de política maranhense, já já a gente vai trazer ela. O partido que é da Rosiana Sarney, o MDB, ele ingressou na Justiça, no TSE, para questionar a eleição que Rosiana perdeu para o Flávio Dino em 2018. Eles estão recorrendo dessa decisão, querem anular o processo eleitoral, aquele processo eleitoral. Já já a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Vamos trazer também muito grave o que aconteceu. A deputada federal, Joyce Hasselman, esse é o assunto nacional que está repercutindo. Ninguém sabe nem o que aconteceu, de fato, assim, eu falo relacionado a quem fez isso. Mas a deputada mostra como está aí o rosto da deputada. A deputada, a deputada Joyce Hasselman, estava no apartamento dela em Brasília e foi brutalmente agredida. Foi agredida no rosto. Olha só como está aí o rosto da deputada. E ficou desfigurado. A gente vai tratar já já sobre esse assunto também. Vamos mostrar ela falando aí também. Por enquanto, isso está sendo investigado, mas a gente tem algumas informações aqui que indicam mais ou menos o que poderia ter ocorrido. Já já a gente também traz informações sobre esse assunto. Mas a gente começa o programa, o Comando Popular de hoje, trazendo aí uma capacitação. Foi um webinário que foi realizado pelo governo do Estado, voltado para a educação infantil, onde os profissionais estão sendo aparelhados também com informações relacionadas a uma educação criativa. Vamos conferir. A Secretaria Estadual de Educação realizou o terceiro webinário Formação em Comunicação do Pacto pela Aprendizagem. Formação virtual, que é uma estratégia do Pacto pela Aprendizagem do governo do Maranhão, em articulação com os municípios. A formação já abordou o tema Como Organizar as Redes Sociais. E agora tratou sobre como encontrar soluções criativas para a promoção da educação. Na última formação, Márcia Porto, pedagoga e especialista em gestão escolar, falou sobre soluções criativas no eixo educação infantil. Ela compara crianças artistas, né? E ela diz que tanto as crianças quanto aqueles adultos, né? Que persistem em deslocar a ordem estabelecida do mundo, compartilham um pensamento similar no sentido de que ambos propõem simulacros ou fingem que uma coisa é outra coisa. Artistas e crianças percebem o mundo e dão sentido a ele através de formas singulares. Então, para a gente ir pensando um pouco nesse viés, né? Do olhar das crianças e para o nosso, de adulto, né? E o quanto isso pode apoiar nos processos criativos. Então, a curiosidade, ela também nos aproxima dos processos criativos. Então, muitas vezes, a gente está aqui num webinário, numa formação, e as pessoas falam de termos, às vezes não dá conta, porque um pouco tempo aqui é um webinário, do palestrante discutir, né? Aquele conceito. Então, a gente anota, né? A gente registra. Às vezes é um livro, às vezes é uma sugestão. E aí, a curiosidade, ela vai nos apoiar no nosso processo criativo. Ela nos impulsiona a buscar. A formação é realizada para comunicadores, articuladores pedagógicos municipais, técnicos das secretarias municipais de educação e articuladores pedagógicos regionais. O publicitário Cauê Aguiá também destacou como os educadores podem usar a criatividade para melhorar a prática educacional. Gente, nós nascemos criativos, né? A gente tem a criatividade na nossa essência, principalmente quando somos crianças. Então, a gente tem essa coisa da liberdade, da criatividade muito aflorada, mas a gente precisa trabalhar isso de uma forma que isso não seja tolhido no nosso dia a dia. Então, a gente nasce criativo, a gente tem a capacidade imaginativa muito forte, mas isso ao longo do tempo, no próximo slide, a gente vai ver. A gente tem vários nãos, várias... Então, assim, muito não, muito isso não vai dar certo. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a ser colocado em caixinhas, né? Em caixinhas que vão nos limitando ao que a gente pode ser, né? Então, a gente hoje no Brasil tem uma grade curricular que a gente tem um objetivo, né? Uma formação, e é isso diferente de outros lugares do mundo. Mas... E aí a gente acaba que... A gente acaba tendo alguns direcionamentos durante a nossa infância que vão nos podando, assim, de certa forma, a nossa veia criativa. Muito bem, está aí, gente. E só lembrando, de fato, todos nós somos já criativos, né? Nós nascemos criativos. E quando a gente vai para a escola, muitas pessoas acham, não, vocês vão para aprender. Nós vamos para a escola para lembrar do que já foi, do que já existe, né? Porque tudo já está aí. E o que a gente vai fazer na escola é exatamente lembrar. Agora, o processo de educação, ele pode ser muito mais criativo, ele pode ser muito mais prazeroso. Isso vai depender exatamente de quem está conduzindo o processo, que é o profissional da educação. O profissional da educação, quando ele é qualificado, ele faz com que o processo, com que a educação, ela aconteça naturalmente. Não haja esforço. O estudante, ele aprende brincando. Eu admiro demais a educação infantil, porque ela é marcada pelo afeto. Inclusive, os profissionais da educação estão sofrendo muito, viu? O pessoal da educação infantil, exatamente por conta dessa aproximação que tem entre o professor, entre o professor que está ali e a criança. A criança, ela sempre está ali perguntando o tempo todo, é o abraço, é... Tem hora que ela olha para o desenho, em vez de cuidar do desenho, ela dá um abraço na professora. E isso aí, essa falta também, os profissionais sentem. Os profissionais da educação. Sabe o que aconteceu durante a pandemia? É que os pais é que estão fazendo esse papel do afeto. Não é comum, melhor, não é mais incomum, hoje um pai está dentro de casa, e o professor que está lá na sala dele, na casa dele, no Google Meet, dizem, olha, agora é hora da brincadeira, vamos lá, vamos para a sala. Aí a criança, aí o pai é que vai brincar com a criança, não é mais ele, o professor. Aí ele diz, olha, pai, pai, faixa a cadeira para tal lugar, aí ele vai afastar a cadeira, agora vamos brincar, vamos pular amarelinha, aí o pai pula e a criança pula também. Então, é o pai e a mãe agora que estão cuidando desse processo. E, diga-se de passagem, estão dando mais valor à educação. Muitos pais, tem uns assim com a mão na cabeça, meu Deus do céu, que volte logo para a sala de aula. Porque tem pai que tem, ou tem mãe que tem três filhos, quatro filhos, tem que educar os quatro ali. Cada um, às vezes tem um celular para acompanhar a aula. E aí, tem que dividir o celular em horários diferentes e tal. E outra coisa, tem pessoas que estão dizendo aí, ah, o professor está trabalhando menos agora na pandemia. A conversa é essa? Não entendeu nada de educação. Gente, os professores estão agora, eles estão full time. O que é isso? É de manhã até a meia-noite, atendendo aluno. Tem o aluno que quer saber de uma coisa, meia-noite no WhatsApp. Meu filho vai dormir, o professor vai dormir e amanhã a gente resolve isso. Por quê? Agora não tem mais hora. Não tem hora de aula. Quando você está dentro da sala de aula, a aula só acontece ali das oito da manhã até o meio-dia. E aí todo mundo só volta no dia seguinte. No WhatsApp, não, é toda hora. Toda hora o menino quer saber alguma coisa lá. Ó, titia, titia, eu fiz isso, aí manda um vídeo. Aí, para não ficar de mal, para não ficar de mal com a criança, tá bom, tá bom, estou vendo aqui e tal, responde. Ah, eles têm que fazer isso e tal. Então, gente, estou falando da educação infantil. E com os adolescentes? E com os adultos? Mudou tudo. Houve uma reconfiguração da educação, mudou muita coisa. Então, tecnologia hoje, você viu aí, essa é uma... Essa matéria que você acabou de ver, ela foi feita pela internet. Nós, eu produzi essa matéria também, pegando um vídeo da internet. Então, o jornalismo tem que se adequar, a educação tem que se adequar, os pais têm que se adequarem. Então, a gente mudou tudo. A pandemia virou tudo do avesso, entendeu? E a gente tem que se adaptar. Pai em Deus, a gente retorna aí aos poucos, de forma híbrida daqui a pouco. Agora, vamos para Pedreiras. Lá em Pedreiras, gente, o que ocorreu? Um ladrão invadiu uma casa e cometeu um furto lá na Nova Pedreiras, em Pedreiras. Vamos conferir. E ele procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência para que a polícia tome providências a respeito do caso. Nós agora vamos conversar com ele para a gente entender um pouco do que aconteceu. Como foi que o senhor percebeu que os indivíduos, ou um indivíduo, tinha adentrado a sua residência? Saí uma hora da tarde, resolvi os problemas na rua. Então, de volta às quatro horas, que eu abro a frente da casa, a porta, que eu vejo o clarão dentro de casa. Ô, rapaz! O indivíduo tinha destelhado a sua residência? A casa. Tinha entrado, está o racho dele lá. Aí eu fiquei traumatizado e relevaram tudo. Mas, graças a Deus, levaram só um ventilador, uma lanterna, muitas coisas. Televisão, ferramenta, tudo estava dentro de casa. Ainda bem que eu identifiquei. Só sentiu falta do ventilador e da lanterna? Lanterna, só. Viu? Mas, tinha dado tempo de levar tudo, porque eu vou lhe falar, a gente sente um trauma tão grande. Se o senhor não tivesse retornado logo, saiu uma hora da tarde, voltou por volta das três horas, aí deu tempo dele carregar apenas o ventilador e a lanterna, né? O ventilador e a lanterna, pelo fundo da casa. O senhor desconfia de alguém, né? Tranquilo. É, com certeza. Ele identificou ali. Rapaz, é a pessoa chegar em casa e ver o telhado descoberto, ver as coisas tudo remexidas. A sensação deve ser ruim, né? O pai não tem trauma pior do que isso aí. Você fica nervoso, você fica... A pessoa que sofre, ele dá uma coisa. Trabalha tanto para conseguir, né? Para conseguir, rapaz. Para ver a privacidade sendo invadida. Para acabar levar num segundo. Meu amigo, é triste, viu? Aí eu... É o jeito que tem foi vir. Resolveu agir da melhor maneira possível, que é procurar a justiça, né? É, porque o cara faz um serviço com um rapaz desse, aí é pior. Age é pior. E vítima pode passar a ser criminoso, né? Com certeza. Aí eu não quero fazer isso. Porque ele... Do jeito que ele se apresentou, mais tarde eu vou levar o lendú. Para que tu levou esse ventilador? Para me vender, mais tarde eu levo. E foi ontem e nunca apareceu. Tá certo. Ele agora vai registrar um boletim de ocorrência. A gente até agradece aí pela atenção. É, e se você, de repente, vê o indivíduo aí nas imediações da Nova Pedreiras, do Novo Seringal, vendendo uma lanterna ou um ventilador, Olha, não compre, viu? Porque pode pertencer a esse senhor, que teve sua casa invadida por esse elemento, na tarde de ontem, aqui na cidade de Pedreiras, ainda sobre as ocorrências policiais das últimas 24 horas, teve um fato também semelhante no bairro Jerusalém, na rua 3 de Outubro, em Trisdela do Vale, onde um indivíduo, que também a vítima já o identificou, entrou em seu estabelecimento e furtou uma bomba. E na cidade de Pedreiras, na Avenida Zeca Branco, dois indivíduos em uma motocicleta Honda Brois, armados com arma de fogo, também abordaram duas jovens e tomaram dois aparelhos celulares de assalto. Esses casos também foram registrados aqui na 14ª DRPC e a polícia trabalha para resolvê-los. Tá aí, informações de Pedreiras. Amigo, a bandidagem tá solta aí, então tem que ficar atento. Eu fiquei sabendo agora há pouco de um assalto lá no shopping center da cidade, a polícia tá atrás do cabra que roubou. Se encontrarem, daqui a pouco a gente vai fazer essa... pegar esse caso aí. A polícia tá no encalço do cabra que roubou aí, né? Tá lá dentro do shopping mesmo, tá vendo? Então tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. A polícia militar tá no rastro do cabra lá no meio do mato. Põe aí na tela, já já a gente vai falar sobre esse caso, estamos falando de uma apreensão, uma grande apreensão da Polícia Rodoviária Federal. Foi num posto de combustível bem aqui, ter esse posto de combustível grandão aqui em frente à rodoviária. É aquele posto bonitão lá, né? Aquele posto de combustível. É, porque eu não vou falar o nome aqui, né? Pois é. Essa carga de tênis... falsificado... uma carrada de tênis. Uma carrada. Pensem... Tem tênis, meu amigo. Aí vão contar... Passar quase a noite toda contando tênis. Olha o quanto de caixa aí, ó. Olha quanta caixa tem aí. Já já a gente vai falar sobre... Estão terminando de editar aqui o material, a nossa produção. Já já a gente põe essa informação aí, viu? Eu estava lá. E é uma situação e tanto, viu? Já já a gente fala sobre esse assunto. E nós vamos mostrar também o caso da deputada, né? A deputada Joyce Hasselman, que foi agredida covardemente dentro do apartamento lá em Brasília. E é interessante é que ela... Isso já ocorreu há uns dois dias e ela tornou público só ontem. Está com o rosto totalmente desfigurado. Mostra aí, Iverton. Já já a gente vai falar sobre esse assunto. É um caso ainda a ser explicado. Já já a gente vai trazer a fala dela. Isso aí é um caso... Ó, por qualquer ângulo que você olha, é um caso grave. Nós estamos falando de uma deputada que estava no apartamento onde ela mora em Brasília para ficar lá por conta do trabalho. Ela foi agredida dentro do apartamento enquanto dormia. Aí você tem... Tem suspeito. Tem o marido. Tem a... Tem pessoas. Ela está dizendo que foi... Um atentado contra ela. Tem tanta coisa que aí precisa ser explicada. Mas já já a gente vai trazer esse assunto. Deputada federal. Já já. É só lembrar aí que ela rompeu recentemente com o governo. Está falando um monte de coisa também. Ninguém sabe se isso aí foi um atentado político. Ninguém sabe. Tudo é... A gente viu o que aconteceu um dia desse com a Marielle. Nós estamos falando de alguém na política. A Marielle era vereadora no Rio de Janeiro. Essa daí é a deputada federal. E isso ocorreu ao lado do Congresso Nacional. Imagina. Já já a gente traz aí informações. 17 horas e 20 minutos. Dá tempo de trazer aqui mais informações. Agora a gente vai falar de que já está disponível o resultado do ProUni. ProUni, você que fez aí, já está disponível no site oficial. Confere. E o resultado da primeira etapa do ProUni, Programa Universidade para Todos, do Governo Federal, já está disponível na plataforma oficial do Governo Federal. O estudante pode se informar pela plataforma gov.br. Gov.br. Ao adentrar esta plataforma, lá estão disponíveis vários serviços do Governo Federal. em um único lugar, onde os estudantes vão contar também com essas informações sobre o ProUni. Lá, inclusive, o estudante terá uma lista, acesso a uma lista em ordem alfabética, com o curso, a área escolhida. Lembrando que os estudantes convocados terão até o dia 28 deste mês de julho para comprovar as informações. Só lembrando que haverá ainda o resultado de uma segunda chamada, que a previsão é para 3 de agosto. A comprovação dos dados referentes a esta segunda chamada está prevista para o período de 3 a 11 de agosto. Haverá ainda também uma lista de espera, também para o mês de agosto, que deve sair, essa lista de espera, entre os dias 17 e 18 de agosto. O resultado final será divulgado no dia 20. Já a entrega dos documentos para esta segunda chamada vai acontecer entre os dias 23 e 27 de agosto. Lembrando que as inscrições para o ProUni já finalizaram e este ano muitas vagas, como todos os anos acontecem, muitas vagas são ofertadas. Este ano, por exemplo, 134.329 bolsas de estudos foram ofertadas. Lembrando que praticamente metade são parciais e metade integrais. Só para você ter uma ideia, são 64 mil bolsas parciais e elas estão sendo ofertadas em 952 instituições de ensino superior privadas. O ProUni possibilita que o estudante possa ter financiado um curso em uma instituição privada se ele tiver a bolsa integral, ou seja, pelo governo federal. O governo federal financia em uma instituição privada que o aluno estude. Lembrando que se for uma bolsa parcial, ele paga uma parte, o governo paga outra parte. Muito bem, está aí. Então, dê uma entradinha lá, dê uma olhada. Quem sabe aí? Porque o ProUni é o seguinte, você tem, pode ter bolsas parciais ou integrais também. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta. Olha, amanhã, amanhã vai ter um encontro de cães, um encontro de criadores que vão expor seus cães. Vai ter competição, já já a gente vai saber se vai haver competição ou se não vai. Já já a gente vai saber. Depois do intervalo, a gente vai saber um pouco mais desse evento aí que vai acontecer amanhã no Mirante da Balaiada. É mais uma atração aí, né? Mais uma opção para o final de semana, né? Já já a gente vai trazer. E tem até os animaizinhos aqui. Vamos mostrar uns animaizinhos aqui para vocês. É um minuto só. Voltamos já. Tchau. 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 Essaayá. Tchau. Tchau. Está aqui com o Fred Lima, é o capitalismo idealizador do Clube dos Criadores de Cães de Caxias Fred, ele está aqui ao lado do Ronaldo Mota, né? Ronaldo. E o Fred vai falar um pouco aqui pra gente. Ele está aqui do lado também de uma turminha, né? Tem uma turminha aqui. É o João Gabriel. Filhos? Não, esse aqui é o João Gabriel. João Gabriel, o Arthur Fortes e também a Marília Fortes. Também em família, né? Fred, boa tarde. Muito obrigado por ter vindo aqui. Vamos falar sobre esse evento, né? Que vai acontecer aí no Mirante da Balaiada. É aberto pra população? Como é que as pessoas podem fazer aí pra poder... Ainda dá tempo pra pessoas se inscreverem? Ou vai ter competição ou é mais pra expor? Não tem nenhum tipo de competição, né? Inscrição, o evento é aberto a todo o público em geral, né? Tanto pra ir com cães ou sem cães. Ah tá, então se por acaso amanhã na hora alguém quiser vou comer o cão pra lá. Pode levar até 10, 20, quanto quiser. Ah, legal. Olha aí, então você que é criador leve um só, viu? Não vai levar muito não, porque senão vai... Olha, e aí você pode levar lá no Mirante. Vocês vão ficar concentrados naquela parte interna. Na parte de baixo, né? Isso. E aí é... É ali perto do... Ao lado mesmo do Memorial da Balaiada ou lá pra dentro? Lá pra trás, né? Lá pra dentro, lá próximo às barraquinhas. Pronto. Próximo ali o artesanato, né? Isso. Legal. E como é que vai funcionar o evento amanhã? Vocês estão... Vocês vão criar um momento assim de desfile? Como é que vai ter? Não, não, não. Mas é pra reunir. É só uma coisa bem dinâmica mesmo. É só mesmo a reunião que a gente fez de última hora praticamente, né? A Célia me convidou aí junto com o... A gente é Léo Barata, né? Léo Barata, que é o secretário... Isso aí. De cultura. Eu tava formalizando o evento só pra outubro, pro aniversário do grupo, mas... A pandemia, graças a Deus, deu uma baixada, né? Nos casos, é... Graças a Deus. A cidade não tá vendo muito caso, né? Com óbitos, né? É verdade. E aí, isso aqui é o melhor anti-estresse do mundo, né? Mas é verdade. Um cachorro, às vezes, a pessoa critica, fala coisas que não sabe. Quando você tem um pet desse em casa, você pode passar o que for na rua quando você chegar, acabou o seu estresse ali. Momentaneamente. E aí, o evento é assim. É um formato que a Célia a gente colocou até a nível de brincadeira. Um cão mais parecido com o Dono, que realmente a gente observa. Eu tenho um cachorro gordo que a pessoa diz que é a minha cara. Um exótico que bale. Dizem, ah, é tua cara, Fred. E já o Ronaldo já tem uns cães bem parecidos, que o bicho é marombado. E ele aqui tem o pai desse aqui que é a cara dele. Ele é todo fortão, né? E é isso aí. É brincadeira. A gente... Brincadeiras à parte. Vai haver tipo assim... Vai ter uns sorteiozinhos para o cão destaque, né? Que não precisa ser o cão maior, é o cão mais exótico. Pronto. Da feira, aí vão ter uns sorteiozinhos que o nosso amigo Christian lá da Casa do Criador também vai ofertar uns brindes. E a Célia também, eu acho que conseguiu também vários brindes para a gente distribuir para o pessoal amanhã. Mas todos os nossos eventos são assim. A gente angaria com alguns pets ou um ou dois que vão participar e aí eles dão acessórios, comprimidos, vacinas, medicação em geral e a gente sorteia com o pessoal lá na hora. E dizem que quando você tem um cão em casa é uma... também... passa a ser um integrante da família, é verdade? Com certeza, é. O afeto é... Com certeza. E assim, eu queria até que você destacar o alheio. Interessante. Olha lá a realidade ali, parece, parece. Esse aí parece. Eita, pessoal... Com relação ao horário. Eu tenho um cão dessa raça aí. Olha aí, velho. É bem isso mesmo. Esse aí parece. Vocês vão fazer essas comparações amanhã, né? É, o pessoal que a gente for pôr para o evento. 17 horas até as 20. 17 horas. A partir das 17 horas, então se você aí tem um cãozinho, leve. A parte tem um chihuahua. Eu tenho medo daquele cachorro. Porque ele é imprevisível. Está vendo? Você vai aqui de repente ali, uau! Pula em você aqui. Olha o Sebastião. Pense num cara que eu admiro. Esse aí. Ele é dançarino e ele fez aquelas propagandas de uma grande empresa brasileira aí. É o Samuel Jackson. Ele tem o Samuel O'Brien. Ah, é o Samuel O'Brien. É o Jackson, é? Desculpa, eu pensei que era o Sebastião. É, desculpa. Parece demais. É, Marília. O que eu procuro o Sebastião agora pra tu mostrar como é igual o Samuel O'Brien. Pois bem. Então, o evento não vai ser competitivo. Não. Quantos anos há... Eu lembro que você fez uma exposição também ali no shopping, né? com os criadores. Vários locais. Veneza, shopping, recente de cultura. Ano passado vocês quase não fizeram, né? Por conta da pandemia. Ano passado só teve um na pracinha do Bonfim. Foi, né? Foi. Muito tímido ali por conta da pandemia. Foi o aniversário de cinco anos. Acho que vai ser... Esse vai ser o sexto ano nosso. Sexto ano. Em outubro. Vocês estão programando já algo pra esse momento? Ah, eu já me programei já. Tô em dúvida entre o shopping e outro local. Porém, é... Quem sabe... Como tem muitos cães que o custo é bem alto e a gente tem que fazer todo um levantamento a logística sobre o ambiente que a gente vai levar os cães pra não ter parasitas, carrapatas, essas coisas. Porque, infelizmente, a Veneza é um ambiente bacana, mas tem muito parasita lá. E aí os caras sempre reclamavam. Ah, tem muito carrapato. Mesmo animal coberto com o bravec, simpare, que ele tá propício um carrapato só pra sair líquia pra ele. Aí acabou. Aí é muito gasto e você pode perder seu animal. Aí a gente prioriza muito. O shopping não é porque seja um ambiente climatizado. O Mirante também é a primeira vez. Eu espero que vai ser muito bom. E a gente tá vendo aí onde que vai fazer o aniversário. É possível. Estão estudando já uma possibilidade do retorno da própria feirinha. Quem sabe pode ser um lugar Feirinha nós fizemos um... Vocês já fizeram lá. Já, muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. O legal também que tem uma interação muito boa. Muitas pessoas estão lá. Foi bacana que teve um concurso na realidade. Foi muito bacana no concurso lá. Foi dinâmico e muito alegre. Eu só queria perguntar pra você assim qual é a satisfação de ter... Assim, de poder apresentar, né? Porque para as pessoas de casa, elas às vezes não compreendem, né? Quem não tem essa convivência, né? Com os animais. Às vezes não compreende o amor, né? Que você tem pelo... Por organizar o evento, né? Por congregar pessoas que também gostam de animais. Isso aqui pra mim já é simples, óleo demais. Ele me conhece desde criança. Nós somos vizinhos lá do mesmo bairro e ele sabe desde quando ele se entendeu por gente que eu crio cães. Meu primeiro cão foi uma cadela pasto alemã em 91. E depois foi uma cadela da raça fila, assim que entrou o plano real. E de lá pra cá eu não venho parando. Eu sei que antes disso eu já criava cães vira lata. Porém, quando comecei na raça foi só pulando, né? Hoje o clube tem quantas pessoas mais ou menos? Tem uns 150. Tem outras pessoas que estão afastadas. Tem, acho, pouquíssimo de fora. Não tem nem uns 10 de fora. Tudo é daqui. Bacana, muito bom. Olha aí, gente. Põe aí o banner só pra gente mostrar aí o evento, o nome do evento. Olha aí. Encontro de criadores de cães vai ser no Mirante da Balaiada amanhã a partir das 17 horas. nesse sábado. Então, você que tem um cãozinho em casa e olha, o que tem de gente que tá muito presa há muito tempo aí querendo sair de casa com seu animalzinho é brincadeira. Então, é uma oportunidade que você tem de fazer uma interação. Olha, e ele arriou aqui, viu? Mostra aqui, olha. Olha, olha aí. Já. Chega a tremer o estúdio. Tremeu o estúdio aqui na hora que ele... Por isso que o nome do homem é Tonelada, minha amiga. Chega aí. Olha, peraí, rapidinho. Tonelada, tonelada. É um bebê, viu, irmão? Ei, ainda vai crescer ainda mais. Ainda vai crescer ainda, ainda vai abrir mais um pouco. Ele não tem dois anos não, viu? Quantos quilos? Mais ou menos, eu creio que uns 50, eu acho, ou mais. É, uns 50 quilos. Caramba! Tem cães de essa raça que chegam a 80, 80 quilos, 85. Pitbull? Pit Monster. É um melhoramento genético, né? Da raça Pitbull, né? Que é um cão mais atlético, mais... Dos primórdios, ele foi um... Esse sangue é um melhoramento, né? Um melhoramento genético que os Estados Unidos e outros países, é... Começou por lá, né? Aqui no Brasil está em ascensão que tem pessoas que já vendem pra lá, nos Estados Unidos. Quer dizer, esse melhoramento que você fala, isso também diminui até aquela agressividade que um tempo atrás foi muito focado, né? Não, ali no Pitbull não é agressividade, foi o pessoal associar a força com a agressividade, porque o Pitbull é uma das medidas mais fortes, só não é mais forte que o Kangal. E ele é muito de arranque, né? Ele está sempre... Pitbull... É muita potência, né? Pitbull tem muito drive, que a gente chama, né? Que é muita aptidão pra qualquer exercício. Verdade. E já o Kangal, já bota o Pitbull como um gato. Caramba! O Kangal é o cão maior do mundo, praticamente, né? E ele é muito... Ele mata qualquer animal em segundos. Verdade. Qual é a... Você tem ideia de quantas raças existem hoje, catalogadas? São bastantes, são bastantes, mais de... Acho que bem umas mil ou mais, porque aqui em Caxias... O melhoramento vai surgindo mais, né? É, não, assim... À medida que você vai criando, cruzamento vai... Aqui é sempre melhorar forte, 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 forte. Um cão desse aqui, ele tem muita força. Ele treinado, ele arrasta uma pessoa de 100 quilos, fácil, fácil. Caramba! Num carrinho, ele corre muito, se treinado, nada. Ele vem pesado assim, mas um cachorro desse, nada. Nada não. Eu tava vendo lá que um dia, na última vez que eu vi vocês se apresentando aqui no shopping, tem competição de altura, né? Ali foi uma demonstração da equipe do... Major Rodrigues, né? Como é o nome lá? É, equipe de game. É, eles são campeões norte e nordeste. Muito legal. Tris campeões norte e nordeste, eles de game, né? Tem a parte de força, né? A parte de força, salto em altura, natação, mergulho. Só que no dia só foi feito só salto em altura, peso, tu tava lá no dia e não tava... Tração. Tração. Tração também. Vocês estão pensando em fazer alguma demonstração parecida ali amanhã ou não? Só se for com gente correndo. É, não, mas assim, a dinâmica nossa é só reencontrar todo mundo. Muitas pessoas não vão por conta de locomoção, tá sem carro, sem uma moto e às vezes tem um animal muito pesado e não consegue levar. Mas o intuito nosso é aproveitar, né? Que graças a Deus, após as vacinações, a gente tá vendo que os casos diminuíram, né? Muito, muito. Não que a gente não deva se cuidar, né? Porque amanhã todo mundo tem que higienizar as mãos, evitar contato, tá ali com o seu cão ali um pouco distante. Mas a dinâmica em geral nunca é você falar pessoalmente. Eu e o Ronaldo aqui falamos aqui pessoalmente é muito mais gostoso e prazeroso do que você tá falando no WhatsApp. É verdade. Entendeu? E lá não, você tá olhando o desenvolvimento do cão. O cão desse aqui, tá com um tempão que eu não vejo. Eu peguei esse... Eu tenho uma foto com esse cachorro, duas fotos com ele que eu tô segurando ele assim eu já quase não suportava. Ele tinha uns 80 dias. Chega eu tô fazendo careta na foto segurando ele aqui assim, ó. Imagine ele hoje. É verdade. É muito forte. Tá grande, é bem grande. Pois é gente, vamos só reforçar o convite. Quero agradecer, Fred. Obrigado aí por você ter vindo. Obrigado a vocês pelo espaço. Bacana. E que o evento seja um sucesso e pra ser um sucesso você que tá em casa precisa comparecer. Leve o seu cãozinho aí e se tiver um cãozão desse tamanho aqui leve também. mas, eita, eu não me atrevo a criar não porque eu ainda... Eu te garanto uma coisa. Na hora que você... Posso falar? Na hora que pega um... Eu posso só te falar a grande realidade. É mais confiável que o teu ser humano. Imagina. É, eu já vi. Eu te falo sem medo de errar. Hoje mesmo, hoje mesmo eu presenciei isso. O dono de um ali no Pirajá ele tava indo de moto e o cachorro atrás dele o tempo todo dois cachorros, quer dizer. Então ele parou e o cachorro... Parou junto. São fiel demais. Muito fiel. É um amor incondicional. E o detalhe é que assim eles têm uma memória pelo olfato incrível. Quando ele... Se ele sente você a uma distância imensa. Verdade. Dizem até que eles têm um faro a 5 mil metros de distância comparado ao humano. Sei que o olfato deles é 50 vezes melhor que o nosso. Olha aí. Só 50. Então nós estamos falando de um... Isso aí dá uma memória afetiva muito maior talvez, né? Verdade. Fred, obrigado mais uma vez. Então amanhã às 17 horas no Mirante da Balaiada você é convidado. Vamos colocar o Sem Rodeios logo? Chama logo o Sem Rodeios com o Caio Motta. Fred, obrigado mais uma vez. Valeu, meu filho. Obrigado a você. Valeu. Sem Rodeios. Falou. Boa tarde, meu amigo Julimar novamente aí na apresentação do Comando Popular. Boa tarde, jovens. Me chamo Caio Motta. Estou aqui em mais um Sem Rodeios com a camisa do meu Flamengo que ganhou ontem de forma belíssima. Ganhamos ontem mais um jogo na Libertadores, né? Passamos de fase. Mas vamos lá. Gente, é o seguinte. Vamos falar de segurança. A gente sabe que a segurança na cidade de Caxias está complicada. Na realidade, no Brasil todo. Mas no Maranhão, a gente sabe que a necessidade de uma segurança maior é realmente muito importante. Então, o que aconteceu? Foi anunciado pelo governador Flávio Dino e vice Carlos Brandão, né? Que Caxias receberá mais nove viaturas, sendo seis carros, três motos. Certo? Isso pra dar mais apoio, mais suporte pra polícia militar que ela possa trabalhar mais. Lembrando que o 2º Batalhão da Polícia Militar ele abrange algumas cidades aqui próximas também, beleza? Então, ele também vai ajudar na ronda dessas cidades. Gente, é uma... Como é que eu posso dizer? É um anúncio muito importante, principalmente porque Caxias precisa de mais segurança. A gente sabe que a área do 2º Batalhão, infelizmente, está vindo muito engraçadinho, principalmente até de cidades próximas. A gente viu gente de Timon vindo pra cá cometer assaltos. E estão sendo presos quando chegam aqui, porque a polícia de Caxias não é de brincadeira, não. Realmente boda pra prender. Então, nós ficamos aí também na torcida que mais policiais sejam enviados pra cá, né? Mais viaturas, mais policiais. Isso é uma feliz parceria aí junto com a Prefeitura Municipal que realmente vai em cima quando a questão é segurança. Conversamos com o Secretário de Segurança Municipal de Segurança, que é o Sargento Mesquita, um abração, meu amigo Mesquita. E ele falou sobre essa relação principalmente da Secretaria de Segurança daqui com a Secretaria de Segurança do Estado pra trazer mais segurança, pra dar mais... permitir que a polícia seja mais ostensiva, que a polícia consiga agir mais. Então, essas viaturas aí são muito bem-vindas aí. Agradeço ao governador Flávio Dino, apesar das ressalvas que tenho com o governador. Fico muito feliz que esteja realmente mandando viaturas aqui pra Caxias e que a gente se sinta cada vez mais seguros e mais bairros possam ter rondas, né? Rondas da polícia. A polícia que vem recuperando motos em tempo recorde. Infelizmente, acontece a motos, né? A polícia não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas, felizmente, estão sendo recuperados, né? Os veículos que estão sendo roubados, estão sendo recuperados e entregue novamente a seus donos. Então, fico muito feliz e que, com isso, pegue o gancho pra mais policiais virem pra Caxias pra que a gente se sinta cada vez mais seguro. Lembrando, essa questão da criminalidade é nacional, infelizmente. E, o que é que eu digo? A base é educação. Se investir na educação de base, se investir nas nossas crianças, elas não vão entrar no mundo do crime e lá pra frente, quem sabe, a gente consiga extinguir esse mal aí, que é o mal que tem em todo local. Um abração a todos, essa é a Lestade. Valeu, meu amigo Julimar. Até amanhã. Muito bem, tá aí. Realmente, a segurança pública vai dar uma melhorada com essas novas viaturas que estão chegando na cidade de Caxias. Muito bem, gente. A gente vai pra um rápido intervalo e volta já já falando rapidamente sobre o caso da deputada, né, que foi agredida. A gente vai dizer mais ou menos aqui o que aconteceu e também trazer essa apreensão, uma grande apreensão de tênis falsificados pela Polícia Rodoviária Federal. Já já. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Tchau. 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 Muito bem, já de volta, de volta com o Comando Popular aqui pela sua TV Guanaré. Muito obrigado a você pela audiência e pela preferência. Olha, são 17h48. Nós vamos trazer agora o caso da deputada Joyce Hasselman. ela foi, ela sofreu aí uma agressão, agressão física, inclusive teve sangue tudo, viu? Ela disse que quando acordou estava com a poça, com a cara numa poça de sangue, sangue do rosto dela. Vamos escutar aí o depoimento dessa, da deputada sobre esse caso. Vamos conferir aí. madrinha, olha a situação, ó. Isso aqui começou a ficar roxo porque eu tive um trauma aqui na base do crânio. Então, foram dois traumas aqui e aqui também. Aqui já desinchou, mas ontem estava uma bola, assim, está cheio de sangue aqui por dentro do músculo. Aqui teve um corte bem profundo. a gente teve que fazer, botar colinha cirúrgica e tal. Aqui, ó, cortou tudo minha boca e esse dente aqui, ó, moeu, tá vendo? Eu vou ter que, na hora que desinchar aqui, ir para eu ir arrumar isso aqui. Meu joelho também está trincado. Estou toda ferrada. Mas, assim, vamos ver eu estou até azureta com o remédio. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não consigo entender o que aconteceu. Eu acordei e estava dentro de uma poça de sangue. Assim, esse caso, ele está muito mal explicado ainda. Muito mesmo. É uma situação ainda nebulosa, ela precisa explicar algumas coisas, porém, temos questões que precisam ainda ser respondidas. esse prédio onde ela está, ela é uma deputada, ou seja, tem possibilidade de filmar a entrada e saída das pessoas. É possível saber, mais ou menos, quantas pessoas adentram esse local. Só que tem um detalhe, é claro que, quando se trata de um atentado, a pessoa não entra pela portaria, às vezes. Ela vai encontrar alguma facilitação. o fato é que, agora, esse caso está com a polícia legislativa. A polícia legislativa tem uma polícia só para os deputados. E, assim, houve esse caso, a deputada, e aí, eu vendo um comentário, inclusive, do Paulo Guiraldelli, que é um filósofo, e que agora está falando também sobre política, ela chegou a dizer que comprou uma arma depois disso. Gente, isso não vai resolver nada. Uma arma, o bandido ou a pessoa que vai fazer uma, que vai praticar algum tipo de violência, aliás, não é elemento surpresa. E, se a pessoa tiver uma arma, é capaz até dela morrer com um tiro da própria arma. A questão aí, e, olha o que ela disse, olha o que, olha, escute só o que que a própria deputada, Joyce Hasselman, que é do PSL de São Paulo, disse em uma entrevista ao Datena, hoje, pessoas ligadas ao presidente estão comemorando esse atentado. Isso é o que está, se você quiser saber mais informações disso que eu estou colocando, leia o blog do Datena, que ela deu essa entrevista para o Datena, da Rede Bandeirantes. Nas redes sociais, olha o que ela diz aqui, nas redes sociais, muita gente ligada ao grupo do presidente da República está comemorando o que aconteceu. Estão dizendo que foi pouco, que eu deveria ter sido morta, que deveriam ter quebrado a minha coluna para que eu, para eu não poder andar. É muito, é muito cruel como essas pessoas agem. Não todas, mas uma parte delas agem de forma muito desumana. Parte da população perdeu a humanidade por fanatismo político. É o que diz aí a deputada. Como havia falado anteriormente, essa situação aí, ela é grave por vários motivos. Dentre eles aí, temos uma agressão física, uma violência contra a mulher. Sendo um crime político, é mais grave ainda. É uma violência contra a mulher e o crime político. A gente acompanhou recentemente, até está mal esclarecido ainda, não foi nem esclarecido totalmente o caso da Marielle, da Marielle Franco. E agora a gente já tem mais essa situação aqui. Então, estamos falando, estamos num clima muito delicado no país, está muito estranho, viu? Ultimamente, o meio ambiente político brasileiro, a impressão que dá é que o direito, ninguém quer respeitar as regras, a impressão que dá é essa. Muita gente não quer respeitar as regras e a gente precisa ter muita cautela. O fato é que a polícia agora está no caso, a suspeita de que ela tenha sofrido um atentado se torna mais concreta por conta de indícios de que recentemente a própria residência dela teria sido invadida. Ou seja, ela disse que em alguns cômodos da casa chegou a encontrar maços de cigarro, sendo que ninguém na casa fuma. Isso aí, ou seja, tem alguém andando por lá. Então, assim, são alguns depoimentos que a própria Joyce Hasselman já começou, ela começou a falar sobre esse assunto. Vamos acompanhar, a gente vai acompanhando esse caso e olha só, gente, são 17h54, vamos colocar aí essa apreensão grande apreensão de tênis, tênis falsificados. Vamos rodar aí. Nós falamos aqui da delegacia regional, do meu lado aqui o delegado Alcides Martins, delegado regional, e nós vamos conversar com eles exatamente sobre essa carga com tênis falsificados que foi entregue aqui pela Polícia Rodoviária Federal. Qual é a situação? Ela foi apreendida aqui mesmo, já na zona urbana da cidade. Exato. Foi uma abordagem muito bem sucedida da Polícia Rodoviária Federal. Eles apreenderam esse caminhão abarrotado de caixas de tênis contrafeitos, né? Existe o crime, né? Crime contra o registro de marca, são tênis falsificados, eventualmente tênis numa qualidade bem inferior aos que são vendidos de forma irregular no mercado. A gente está ouvindo o motorista e iremos ouvir o responsável da transportadora e avaliar em quais outros crimes eventualmente essas pessoas podem estar em curso, né? Nesse caso aqui, as marcas vão ser incluídas também nesse inquérito aí? As marcas já foram acionadas, né? Nós somos obrigados a entrar em contato com as marcas, a gente fornece um material de amostra, eles nos dão retorno informando que esse material é falsificado para instruir nesse momento inicial o procedimento criminal e é como eu estou falando, nós estamos avaliando a situação ainda está sendo apresentada aqui na delegacia de polícia pela polícia rodoviária para nós avaliarmos em quais outros crimes eventualmente essas pessoas estão em curso. É possível por se tratar assim, a gente está vendo que é um carro de um transportador, é possível que a transportadora seja responsabilizada também? Exato, até nos chamou a atenção nesse momento que é uma transportadora que oferece um serviço regular e está transportando uma carga totalmente legal. Ok, então. Muito obrigado, a gente sabe que está em curso, mas muito obrigado pelas informações. Exato, a gente não tem como a gente passar nenhuma informação complementar porque nós estamos avaliando a situação ainda e ainda estamos colhendo alguns elementos de informação. Ok. Muito obrigado, delegado Alcides Martins e só lembrando que não só esse caminhão foi apreendido pela PRF e trazido aqui para a delegacia regional como também mais dois outros veículos que já estavam, que são veículos da cidade de Caxias Essas pessoas que estavam nos veículos são daqui e já estavam fazendo lá, pegando parte da carga para poder vender aqui na cidade também, ou seja, eles já estavam comprando esses produtos para poderem vender aqui na cidade de Caxias. Agora a polícia está fazendo o trabalho de investigação para a possível responsabilização dessas pessoas. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Júnior Viana para o programa Comando Popular. E só lembrando aí, pode colocar as imagens aí, o que vai acontecer? A carga vai ser, vai ficar apreendida, as marcas serão chamadas, estão falando, posso dizer o nome das marcas aqui? Será? Tem problema não? Tem não, né? Tem tênis da Nike, tem tênis da Adidas, tem tênis de outras aí, dessas grandes marcas. Elas já foram acionadas, elas vão compor o inquérito policial, porque se trata de um crime aí contra a propriedade, né? Ou seja, eles estão usando a marca de alguém para poder vender e ter vantagem econômica. Então, o motorista lá estava muito chateado, mas meu amigo, você está transportando um produto legal, né, meu irmão? E a empresa vai ser responsabilizada, porque é uma transportadora. Então, é uma empresa legal, a empresa está toda legal. O problema aí é a carga, que está toda ilegal, entendeu? Então, aí, muita gente, ia ser vendida aqui em Caxias, em várias cidades do Maranhão, iam receber esses tênis. E as duas pessoas que foram trazer, elas estavam lá, já estavam pegando a carga, mas elas iam comprar os tênis, elas estavam comprando lá no posto, no posto aqui em frente à... em frente à rodoviária, né? Então, estava lá e a RF viu aquele movimento estranho, que negócio é aquilo ali, vamos lá, e chegou lá, e trouxe todo mundo para a delegacia. Então, está lá, estão contando lá. Gente, por hoje é só, um grande abraço e até o próximo programa Comando Popular. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri